Alô minha galera, estou aqui para mostrar um pouco da minha alegria a vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Eu me chamo Princesa Diaramari e só sou festa. Curtam um pouco da minha alegria. Dentro da festa, os animais duvidam para dançar. Dentro da festa, é para dançar, é para pular, é para dançar. Oi, 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 oi. Olha só festa, hein! Oi, 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 oi. Que isso! Dança de um dia, Fran! Vê assim! Que maravilha! Essa festa tá dançando aqui embaixo, Mariel! Oi, eu sou uma tinta macaculando e na lagoa tá cantando. Oi, 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 oi. Princesa, seja muito bem-vinda ao nosso show de talentos. Adorei o seu vídeo, mulher! Que malemolência é essa? Me ensine um pouquinho a quebrar essas cadeiras. Adorei, adorei, viu? Continue assim nessa empolgação, nessa alegria. E seja muito bem-vinda mais uma vez. Sua nota é nota 9. Princesa, parabéns! Que rebolado, hein? Gostei, gostei da sua animação, da sua simpatia. Principalmente do seu rebolado. Nota 10. Princesa, sobre o seu primeiro vídeo, eu adorei! Toda produzida, indumentária, show de bola, desinibida. Adorei seu molejo diferenciado. Me anota que o seu primeiro vídeo é 10. Seja bem-vinda! light sobre o seu segundo vídeo. Disse a preparado, ó. Já foi super super super. Eu amo, ó. Ah, oh. Oh, oh. Ah, oh. Eu amo, ó. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Uh, oh, oh. O que é isso? 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 Encontrou que tudo que era torto, Jesus colocou no Jesus, com certeza ele sempre faz isso, hein? Olha que maravilha! E aqui com vocês, Tia Sandra e a Bonaquia, olha lá! Havia um menino torto, que morava numa casa a porta Andava no caminho torto, sua vida era a porta Havia um menino torto, a Bonaquia encontrou que tudo que era torto, Jesus se direitou Que maravilha! E aqui com vocês, Tia Sandra e a Bonaquia, olha lá! Isso mesmo! Havia um menino torto, que morava numa casa a porta Andava no caminho torto, sua vida era a porta Andava no caminho torto, sua vida era a porta E tudo que era torto, Jesus se direitou Que maravilha! A quem só ficando maravilhoso mesmo Princesa, princesa, princesa Sua apresentação foi legal Mas eu acho que faltou um pouquinho De animação Remelection você tem demais Dança muito Mas eu acho que faltou mais um pouquinho de animação Para o público infantil Certo? Então sua nota é 7,5 Parabéns, continue se esforçando Certo? Até a próxima Princesa, que animação Botou todo mundo pra levantar Do sofá e dançar junto com ela Só um toquezinho Eu acho que o cinegrafista Ou a cinegrafista, acho que se empolgou Demais com sua animação E ficou balançando demais a câmera Só um toquezinho pro próximo vídeo, viu? É... Minha nota pra você É 9,5 Princesa, você é linda Você tem jeito de artista Tem simpatia de artista E aí Não tem outra nota pra te dar, não Você merece um 10 Que você foi fazendo Mato Maria Chiquinha Que você foi fazendo Que você foi fazendo Mato Eu precisava Corta a lenha Genal, meu bem Eu precisava Corta a lenha Quem é que estava lá com você Maria Chiquinha Quem é que estava lá com você Era fia, 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 f Eu nunca vi mulher de coloque Era a saia dela amarrada na perna Genaro, meu bem Era a saia dela amarrada na perna Eu nunca vi mulher de bigode Maria Chiquinha Eu nunca vi mulher de bigode Ela tava comendo jamelão Genaro, meu bem Ela tava comendo jamelão No mês de setembro não dá jamelão Maria Chiquinha No mês de setembro não dá jamelão Foi uns que deu fora do tempo Genaro, meu bem Foi uns que deu fora do tempo Júlia é aquele tipo de artista completa, né? Ela canta, ela dança, ela dubla, interpreta e manda muito bem. Minha nota pra ela é 10. Júlia, adorei Júlia Ficou tão bonitinho você aí com esses dois amores Você é muito criativa E eu gostei muito da sua performance Te dou um 9,5 Júlia, mulher Que apresentação maravilhosa Me fez relembrar a minha infância Eu amava essa música E você foi muito criativa Porque eu não esperava, mulher Que tu fosse fazer as duas pessoas em um vídeo só Ficou muito legal Então, muito massa Nota 10 pela sua criatividade e desenvoltura E a dublagem está perfeita E a dublagem está perfeita E a dublagem está perfeita Gonna love you